Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, peço, senhor presidente, que meu pronunciamento seja divulgado na Voz do Brasil e em casa. Boa tarde, eu quero registrar hoje dois fatos gravíssimos. O primeiro, senhor presidente, é que o ministro, Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, é acusado de conluio com a exportação ilegal de madeira no Brasil. Este é um fato gravíssimo que tem que ser investigado e que tem que esta casa se dedicar a esta investigação. Mas o outro fato ainda mais grave, ou tão grave quanto, é a decisão do governo de pautar hoje, nesta Câmara dos Deputados, a privatização da Eletrobras. A Eletrobras, privatizada, quer dizer, conta de luz mais cara e risco de apagão. Esta que é a verdade. É a entrega do patrimônio público construído pelo povo brasileiro há tantos anos. E é fazer com que esta empresa, que é uma empresa de excelência técnica, capaz de inovar e produzir energia sustentável, que nos últimos três anos teve um lucro de R$ 24 bilhões e que vai ser vendida, certamente, como a Relan foi aqui na Bahia, na Bacia das Almas, por um preço ou a preço de banana, como vocês quiserem. Medida que vem para saciar a sede dos capitais do mercado e para enfraquecer a economia popular do nosso povo. A Petrobras está aí para demonstrar. Nunca tivemos um preço de combustível e de gás de cozinha tão caro no Brasil. Isso afeta a produção, isso afeta a economia popular, isso afeta aqueles que precisam de um gás, de um botijão de cozinha para poder se alimentar. A medida provisória que nós temos aqui, basta ver o exemplo do Norte, que os deputados desta região já se referiram aqui. É conta mais alta e apagão, como houve no Amapá. Portanto, o PSB de Miguel Arraes, que quando teve, na década de 90, a ameaça de privatização da Chespa, se mobilizou, denunciou e mobilizou o Nordeste inteiro para dizer não à privatização da Chespa, certamente hoje não faltará ao legado de Miguel Arraes da defesa do patrimônio nacional e dirá não à privatização da Eletrobras. Todas as nossas energias estarão voltadas para impedir que este crime, lesa pátria, possa se perpetrar no dia de hoje. Muito obrigada, Sra. Presidente.